Oi, fazer uma primeira pergunta pra você, que é assim, o pessoal viu a gente enxertar, todo mundo, quem teve tempo fez, e muitos tão vendo os vídeos agora e tão, agora já não dá tempo. Não, acabou não, não tem nem mais material, ano que vem, no nosso clima, só julho e agosto. Aquele enxerto verde que você explicou, que ali é só em dezembro, né? Em dezembro, em dezembro. Que aí o pessoal vê lá e já quer ir, agora já era. Já responde pros, pessoal, pessoal, não é assim, calma, não é qualquer época do ano, não adianta ter pressa, tem que falar pra pessoa ter calma, entender, e a pessoa vai aprendendo aos poucos, o brasileiro tem aquela mania, aprender, tenho pressa, tenho pressa, não chega a lugar nenhum, não existe isso. A planta tem o tempo dela. Tempo não. Tempo dela. Porque ensinou-se no Brasil de 20 anos pra cá, se você botar muito produto químico no chão e na folha, a planta produz fruta antes da hora, não existe isso. A planta regride. Quem tá falando isso é uma pessoa que tá fazendo um grande desserviço pro Brasil na fruticultura. Não existe, a planta tem o tempo dela. Acabou. Uma criança, um bebê, nasceu hoje, vou te fazer uma pergunta, nasceu hoje, tá na maternidade, daqui um mês você der 10 caixas de vitamina pra ela, daqui um mês ela tá andando? Tô ensinando isso no Brasil, que uma planta nova colocando muito adubo químico, seja lá o que for... Mas é pra vender o produto químico, é isso econômico. Aí a pessoa vê que a planta morreu, e a pessoa não entende porque que a planta morreu, ele acha que ele é o culpado. Não, ele foi mal orientado. Ou a terra dele que não presta. Ou a terra dele que não presta, não é também. Ou ele vai comprar o produto pra ressuscitar ela. É uma coisa muito triste. Então, quando a gente fala toda hora, todo dia, quando dá, observe a planta, não tenham pressa, a planta tem o tempo dela de produzir, tudo tem o seu tempo, mas se ensinou de vim tendo pra cá que não é assim. Por isso é essa confusão que tem. Por isso que os pomar do Brasil tem tudo pra trás. É isso. Mas nada mais do que isso. E o pênis? Você compra as vezes uma orquídea, ela é bonitona, né? Tamanho de cacho. Eu não uso veneno. É muitos anos. Aí ela morre. Como ela fica pequena? Ela tá pedindo veneno. Veneno, veneno, veneno. Fica pequena, adubo ela. É, mas é, aquela pegadinha na planta ficar bonita e vender logo pra você. Você entendeu como é que é? Só dá dedo. Dê, dá pra pessoa banhar, você compra o dano de novo. É um modelo que tá no mundo, e principalmente no Brasil. Porque o próprio brasileiro tem pressa. Aqui faz o plantador, o cara da muda. Bom, o cara tá com pressa, vamos detonar o cara. Ele tá com pressa, vamos botar adubo líquido na planta. Ela fica bonita no nosso sítio, que tá na estufa. Tira da estufa, põe no caminhão pra vender, você compra, porque o vaso tá bonito. Daqui cinco dias a planta murcha. Ela tava num ambiente, saiu do ambiente, porque ela tava bem nutrida, com adubo líquido e tal, e vai na tua mão, depois de uns dias ela murcha. Aí você vai achar que é tua mão. E na natureza não é assim. Não é, tem o tempo dela, não adianta, gente. Tem que passar, ó, tem planta aqui, uva sem semente, eu tô apanhando há oito anos. Há oito anos, uma variedade, eu ainda não peguei o jeito dela. Vou chegar numa conclusão, ou nesse clima ela não vai, pode ser isso, ou tem alguma coisa, ainda que eu não peguei o jeito da planta, pra fazer ela produzir o cacho direito. Mas eu tô achando que no nosso clima, essa variedade de uva não vai bem. É a minha conclusão. Aparentemente é isso. em ter no oitavo ano observando ela mexendo, ainda não cheguei numa conclusão, o que é que tá acontecendo, que essa planta não produz como se devia. Tô achando que é o clima da região, que não vai essa variedade de uva. Tem lugar que é assim. Vai uma variedade e não vai a outra. Não adianta insistir numa coisa, que não tá indo pra frente. E a gente tem um pouco de prática, né? Mas a prática tá dizendo que talvez essa variedade, nesse clima, não vai. Pode ser, pode ser.